Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou a Kézia e está começando mais um vídeo do que? Mais um Get Ready, um Arrume-se Comigo pra gente ir pra academia treinar, entendeu? Treinar. O celular descarregou, 10%, enfim. Gente, vamos começar Arrume-se Comigo pra gente ir treinar, entendeu? E fica até o final que eu vou estar mostrando também meu treinão completo de hoje. Hoje eu não sei se é glúteo ou é quadríceps, mas eu vou filmando pra vocês, tá bom? É isso, vamos começar esse vídeo sem mais enrolação. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, assina o sininho pra você estar recebendo a notificação dos vídeos, né? Quando sai, que sai toda terça e sexta às 18 horas. E me segue no Instagram se você ainda não me segue, tá bom? Então vamos começar esse vídeo. Gente, vamos começar esse vídeo, mas antes de tudo, vou começar tomando um banho. Já tô aqui no banheiro e vou tomar banho. Porque assim, gente, a gente vai pra academia, a gente vai suar, a gente vai suar. Mas a gente tem tudo que vem cheiroso, pelo menos ninguém merece o cheiro de ser cena, hein? Vai tomar banho antes de treinar, meu filho. Brincadeira. Enfim, gente, vou tomar banho aqui. Ah, mas antes, peraí, eu vou mostrar meu look que eu vou usar hoje no treino de hoje, tá? Vou lá pegar, peraí. Gente, meu look hoje, eu vou toda no black, toda no preto. É, o meu top, eu vou estar usando esse daqui. Eu comprei na Shein, ele é muito lindo mesmo, sabe? Ele é perfeito. E vou estar usando esse, ele é aberto nas costas. Depois, quando eu colocar ele no meu corpo, vocês vão ver. E essa calça, essa leg preta também, eu comprei na Shein, tá, gente? Ó, ela é tipo aquela... aquele modelo que deixa o bumbum, desenha o bumbum, sabe? Ó, e aí, os dois conjuntos... conjunto não, né? Porque eu comprei separado, tipo, a leg eu comprei e a stop separado também. Eu comprei lá na Shein, tá bom? Então, vou tomar banho e daqui a pouquinho eu volto. De desadorante eu usei esse daqui. Eu estou usando ele ultimamente, né? Estou gostando bastante. E passei esse perfume aqui, tá? Não passei hidratante na minha pele, porque, gente, sério. Começa a suar, começa a escorregar, fica uma nojeira. Então, é só desadorante e perfume. E eu nem posto muito perfume, só pra dizer que eu passei mesmo, tá? Só isso aqui que eu usei. Bom, gente, tomei um banho, lavei aqui meu rosto. É, com sabonete próprio pra minha pele. E agora eu vou hidratar, tá? Vou estar usando esse hidratante aqui da Cicaplast. E depois eu vou vir com o protetor solar. É só isso que eu faço, tá? Não consigo fazer maquiagem pra ir pra academia, porque não rola. Eu coloco muita mão no meu rosto, tipo, toda hora. Então, não rola maquiagem, nada. Nenhum corretivo, nenhum blush, nada. Pra dizer que nada, eu passo só um hidratante labial. Só pra dar uma corzinha, porque de resto, nada. E por último, o protetor solar. Daquivator 70 da NYX, eu sempre uso ele. Gente, e no cabelo eu vou estar usando esse protetor térmico aqui da Mandy. Ele é olhos maroquinos. Eu uso, geralmente, quando eu lavo meu cabelo, pra secar, né? Pra proteger do calor. Tipo assim, calor quente, né? Do secador, da chapinha, enfim. E eu uso também por conta do suor, né, gente? Eu uso ele, ele é muito bom. E ele fala aqui, ó, que ele tem filtro solar. Então, ele é muito bom, tá? E eu misturo também com esse olhinho reparador de pontas. Da Loivell, liso, mágico. Eu uso esses dois e passo por todo o meu cabelo, tá bom? Pra proteger bem mesmo de todo o suor. Porque na academia a gente soa e tem que proteger os fios, tá bom? Gente, pronto estou. E agora estou passando aqui esse hidratante aqui, ó, da NYX. Ele é protetor labial. Hidratante com cor, ó. Só pra dar uma corzinha, sabe? Pra não ficar pálida. E aí, tô passando. E vou colocar meu tênis e já vou ir. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra quem me acompanha, sabe que antes eu treinava só de rabo de cavalo, né? Mas eu tô aprendendo muito, gente, que não pode, não é bom pro cabelo estar com rabo de cavalo ou cabelo solto. Porque o suor é o inimigo do cabelo. Acaba com o nosso cabelo. Então, eu tô sempre aqui, ó, no coque. Às vezes desmancha lá no meio da academia, mas eu volto, arrumo, coloco o coque. Mas eu tô evitando, assim, tudo que eu posso, é... Deixar rabo de cavalo, que fica pegando aqui nas costas, no suor. Gente, isso acaba com o cabelo. Sério mesmo. Eu já sabia, mas eu não tinha noção do que realmente acabava. Enfim, agora eu vou... É... Colocar meu tênis e vou partir. Vambora. Gente, olha como que é lindo esse top. Ele é preto, todo basiquinho, tá? E ele é bem firme, tá? Em relação... Porque ele não tem bojo, mas ele é bem firme, tá? Pra gente treinar. Ó, as costas dele é aberto. É bom pra fazer costas, ó. Ai, perfeito, gente. E é isso. E a minha leg preta, básica. Ó. Bem basiquinho. Tá vendo? Toda no black hoje. Amei. Amei, amei. E no pé, vou estar usando esse tênis aqui, da Vans. Inclusive, ele tá bem sujo. Bem não, ele tá hiper mega sujo. Ignorem, tá? Mas eu vou com ele, porque hoje é glúteo. Eu lembrei que é glúteo. Então, a sola tem que ser retinha, assim, ó. Então, vai ser esse. Olha, vai ficar perfeito. Vou colocar ele aqui. E aí, eu mostro pra vocês o look completo. Nossa, gente. A cor disso aqui. Enfim, vou colocar aqui agora. E aí, eu mostro pra vocês. Olha, já cheguei aqui na academia. Ih, deixa eu falar um negócio pra vocês. Já alonguei lá em cima. Fiz mobilidade. E agora, eu vou começar a ativar o glúteo, né? Porque eu comi treino de glúteo. E aí, eu vou mostrando o treino pra vocês, tá bom? Eu fiz a ativação. Agora, eu vou fazer a elevação pélvica. Aqui tem 80 quilos, né? 40 de um lado e 40 do outro. Pra começar a aquecer, vou fazer 4 séries de 10. Uma de 80, outra de 80. Outra, eu subo pra 90. Se estiver tranquilo, eu mantenho 90. Se não, eu aumento pra 100, tá? Então, é isso. Vou mandar aqui. E aí, eu vou mandar aqui. Gente, agora eu vou fazer o sumô. Aqui tem 40. Tranquilo, vou fazer 4 de 10. E é isso. Vambora. Não vou conseguir fazer o treino completo de glúteo que eu gosto de fazer. Porque eu tenho compromisso. Então, vou fazer esse e depois o búlgaro. E é isso, ó. Eu gosto de fazer isso aqui. Elevando a perna. Gosto de fazer também o glúteo na polia. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu vou fazer essa e o búlgaro. Finalizar, vou fazer o búlgaro aqui no banco. E aqui tem 14 e 14. O total vai dar 28. Vou fazer só 3 séries, tá? 3 de 10. Bom, meus amores. Finalizando o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho aí do meu Get Ready. Mais um pouquinho do meu treino. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo assim, de conteúdo assim, comentem muito aqui embaixo. Pra não estar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E é isso. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Assina o sininho. Sai vídeo toda terça e sexta às 18 horas. E me segue no Instagram. Se você ainda não me segue. Tá bom? É isso, ó. Um beijo e eu cheiro. Tchau!